Na valente terra nordestina Os cangaceiros eram grupos de bandidos que atravessavam o sertão nordestino, agindo contra a lei, saqueando cidades, assaltando comitivas e fugindo das autoridades do Estado. O cenário sertanejo no início do século XX foi marcado por disputas entre os grupos marginais e os volantes, equipes de policiais ambulantes encarregadas por combater o crime organizado. O caráter social do cangaceiro mudou bastante em sua consideravelmente longa vida. Desde Jesuíno Brilhante até Curisco, muitas características deste fenômeno social foram modificadas bruscamente. Hoje, a maioria das imagens que conhecemos do cangaceiro, que inclusive são fortes em nosso imaginário histórico, foram tiradas pelo fotógrafo libanês Benjamin Abraão Boto, um dos únicos jornalistas da história que o Capitão Virgulino permitiu acompanhar a equipe. Nesta foto, Zé Serene III e seus cabras, que formavam uma das comitivas do Bando de Lampião. Já nesta foto, o cangaceiro Barreira, que deserdou do Bando, prova sua lealdade a volante, pousando com a cabeça decapitada do antigo companheiro de Bando que matou. Veja nesta foto, civis matam e pousam com o cadáver de Cirilo de Ingrácia, usado como exemplo cívico pelas volantes em Alagoas. Aqui temos Benjamin Abraão Boto, fotógrafo libanês, tem seu primeiro encontro com o Bando de Lampião e sela o acordo de confiança para acompanhar os bandidos. Veja aqui o grupo de volantes do estado da Bahia em 1936. Nesta foto, Lampião pousa com o exemplar do jornal O Globo, que lia todo dia de manhã. Aqui, Curisca à esquerda e a esposa Dada. No comando de um dos principais braços do Bando de Lampião. Nesta foto, Lampião preparando a sua faixa transversal do peito. Nesta foto emblemática, onde Durvinha e Virgínio são confundidos às vezes com Lampião e Maria Bonita, Virgínio, cunhado de Lampião, pousa com o Bando. E por último, aqui vemos o legista Charles Pitex, que segura as cabeças mumificadas de Lampião e Maria Bonita, um ano após suas mortes. E por último, aqui vemos o leitura do Bando de Lampião. E por último, aqui vemos o leitura do Bando de Lampião e Maria Bonita, o Cidade de Mariano e Maria Bonita, que estava a ver onde, e por último, aqui vemos o leitura do Bando de Lampeediano. Tchau, tchau 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 Tchau